Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês essa cinza de guerra que coloca gelo na sua arma e ainda solta essa névoa aí pra frente bem legal, dando congelamento bem rápido nos inimigos, tá? E como a gente pega ela? Saindo daqui da onde a gente começa no nosso jogo, a gente vai ter que subir aqui pra esquerda, tá? Exatamente nesse ponto que eu vou marcar aí pra vocês, porque vai ter um bichinho aí pra gente matar, bem fácil de pegar, tá bom? Você vai chegar aqui nessa área, vai ter esse bichinho bem aí nesse cantinho, toma cuidado pra não chegar muito perto dele, porque ele foge bem rápido e você derrota ele. E pronto, a cinza é sua. É isso aí, tamo junto, até a próxima, valeu!